Agradecemos Senhor, te agradecemos por Tua bondade, glória a Ti, glória a Ti, enquanto recebemos o nosso pastor. Te agradecemos por Tua bondade, glória a Ti, glória a Ti. Te agradecemos por Tua bondade, glória a Ti, glória a Ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem, no pão da vida, no pão da vida, que as nossas almas se alimentem, no pão da vida, que as nossas almas se alimentem, no pão da vida, que as nossas almas se alimentem, no pão da vida, que as nossas almas se alimentem, no pão da vida, que as nossas almas se alimentem, 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 este segredo, para que não pressumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos 11, versículo 25. Nosso Deus, nosso grande e soberano Pai. Senhor, nós não somos nem dignos de sentar e cantar louvores a Ti, mas a misericórdia do Senhor nos trouxe. É como Jesus contou a parábola da festa e os convidados que não eram dignos. E aqueles que nem foram convidados foram forçados a estar na festa, a comer, a se alegrar, a tomar o lugar dos dignos. E assim estamos nós aqui, tomando o lugar daqueles que eram dignos, daqueles que foram convidados, mas rejeitaram. Estamos nesse banquete, se alimentando da carne do filho do homem. O Senhor nos ajuda mais uma vez, para que nós possamos falar um pouquinho de Ti, dessa luz, dessa mensagem. Ajuda teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar isso. Vamos falar um pouco sobre enxertados na mensagem. Nunca houve uma era no tempo como o que nós estamos vivendo. Nunca. Nós temos filmagem antiga. Nós temos filmagem da Primeira Guerra Mundial. Nós temos filmagem do século XIX. Quando as mulheres se vestiam, se respeitavam e os homens também. Nós temos filmagem do tempo que aqueles duzentos milhões de demônios estavam presos. Elas estavam se vestindo daquela forma, se cobrindo o corpo, porque aqueles demônios estavam presos. E até nos dias do irmão branco, mesmo contando em almas que estão em prisão, ele, quando ele chegou naquela quinta dimensão que ele viu as mulheres com os olhos pintados, é como elas andam hoje, calça comprida, cabelos cortados, e eles estavam, aqueles espíritos estavam numa prisão, esperando uma libertação. O Mão Brana fala que aquilo foi em 1923, quando ele desceu até as regiões dos perdidos. Em 1963, 40 anos depois, aqueles espíritos foram liberados. E ele já estava em corpos. Ele hoje encontrou em shopping. Às vezes a gente gosta muito de shopping. Mas como dizia o pastor Joaquim, se tem um lugar onde os demônios se encontram, é ali. Nada contra, mas é o lugar. O demônio não vai estar na floresta, vai estar em alto mar, ele vai estar onde tem gente. Ele foi para o jardim do Ébio, porque tinha um casal ali. Ele não conseguiu entrar no casal, entrou na serpente. Entrou naquele que era mais próximo. Satanás sempre procura entrar naquilo que é mais próximo, que é mais fácil. Se você, a Bíblia diz em Efésios 4 e 27, não deis lugar ao diabo. Se você dar lugar a ele, claro que ele vai entrar. É o mais próximo. Então, aqueles espíritos se encontravam presos, mas eles foram liberados. Você vê que aos poucos, o irmão Brana diz como aquele cantor, que cantou aquela música. Diz, vai levantando um pouquinho os teus vestidos, para que eles vejam os teus joelhos. Ele disse, hoje ele está no inferno. Veja bem, a mensagem veio através de uma música. E a mensagem se foi para os Estados Unidos, no mundo. E era um tempo que não tinha internet, a tecnologia não era tão avançada. E assim o inferno foi esvaziando, 200 milhões de demônios. Chegou um ponto que quando o Cordeiro sai do trono, o Cordeiro sai do trono da intercessão em 1945. Porque, em 1945, foi a abertura do sexto selo. O sexto selo foi para os judeus. Quinto e sexto selo. Então, ele sai do trono ali no sexto selo, na Segunda Guerra Mundial. O anjo do Senhor aparece para o irmão Brana e disse para ele ir e levar uma mensagem de cura. A todas as nações. Ele não mandou que ele levasse a mensagem de selos. Mandou ele levar a mensagem de cura. Ele disse, se tu fizer com que as pessoas creiam em ti, nada ficará diante da tua oração. Nem mesmo o câncer. Agora, nunca houve um profeta para enfrentar o inferno. O inferno em peso. Ter essa parte dos anjos dos céus caídos, foi só irmão Brana para enfrentar. E hoje, a esposa, João, é como Esté, né? Esté teve que enfrentar Amã, a família de Amã e o reino dos inimigos de Israel, né? A esposa da Síria, naquele tempo. Então, hoje, a esposa está enfrentando o inferno. Veja bem, nem Eva, no seu tempo, teve uma luta e uma tentação como nós temos hoje. Porque nos dias de Eva, era só Eva. Adão e a serpente. Ele não ia usar um leão, o Adão tinha dormindo sobre o leão. E os outros animais não eram para fazer sexo. O único animal de sexo, que era hemafrodito, era a serpente. Era macho e fêmea. Porque Adão também era macho e fêmea. Deus tirou a parte feminina de Adão e fez a mulher, mas não tirou a parte feminina da serpente. Vocês estão entendendo? Porque às vezes tem a pergunta, né? Como é que... E a serpente fêmea? Mas não disse que Deus tirou a parte feminina dela. Ela era hemafrodita. Você sabe que hoje tem pessoas que nascem com os dois sexos, né? Só hemafrodita. Isso vem da semente da serpente. Então a serpente, como não tinha alma, mas ela tinha lugar para uma alma. E naquele lugar Satanás entrou. Aí é onde São Paulo disse, não deslugar o diabo. Não deslugar a Satanás. Porque se você dá lugar, né? É como você vai procurar emprego e dizer a vaga. Aí você vai ter que chegar ali, que tem vaga. Não há vaga. Não adianta chegar, porque não tem. O crente é o seguinte, tem que ter aquela placa, não há vaga. Estou cheio do Espírito Santo. Estou cheio de Deus. Mas tem muitos crentes que ainda tem vaga. Tem vaga para o esmalte, tem vaga para a tesoura, para cortar o cabelo, tirar as pontinhas. Para se pintar, para fazer mexerico, para falar da vida alheia. Só para aquele tempo. Quando ele ia dispensar, botar aquele tempo para as coisas de Deus. Então eles foram soltos. Aí, quando eles são soltos, se levantam quatro anjos. Quatro anjos que encarnam. São anjos caídos também, anjos de destruição. Eles se encarnam com o nome de Hitler, Mussolini, Stalin e Etchmann. Para destruir a terra. E fazer do mundo uma nação que Hitler tinha na sua cabeça como a nação pura. Alemã. Original. Você pode ver que ele levou a Alemanha à desgraça. Levou a Europa à desgraça. E foi onde a América vence a guerra. Por que a América venceu a guerra? Porque a América tinha profeta. A Alemanha não tinha mais profeta. A Alemanha não tinha mais profeta. Teve profeta. A Rússia não tinha profeta. O Japão não tinha profeta. Tinha Buda. Foi quase totalmente destruído. A América começou a testar as bombas ali. Então a América tinha profeta. É como Israel. Israel tinha profeta. Foi o que disse um dos capitães para o rei da Síria. Toda vez que a gente vai atacar eles já estão lá. Esperando. Sempre tem uma emboscada contra nós. Não. Aí ele disse. O capitão disse. É que eles têm um profeta. Tudo que o rei fala aqui o profeta sabe lá. Então nos dias da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham profeta. Bramna. Tinha profeta. Então era o anjo que sai do sol. E ele brada aos quatro anjos destruidores para não destruir a terra. Então a guerra termina. A Segunda Guerra Mundial terminou. E ninguém sabe quem parou a guerra. Exatamente. Quem parou a guerra foi Deus. Em 45 o irmão Brando estava no seu ministério de cura. Ele tinha que ir às nações. Mas o mundo estava em guerra naquele tempo. Veja. Foi somente Deus aparecer. Os astrólogos viram no cruzamento dos astros. Que algo estava acontecendo na terra. Quando os astros se cruzaram. Que foram as mesmas estrelas que se cruzaram no tempo de Jesus. Amém. Os magos do Oriente sabia que algo tinha acontecido na terra. Que o Messias estava na terra. Então quando os astros se cruzaram no século XX. Os astrólogos sabiam que Deus estava na terra. Amém. Agora era o tempo daqueles 200 milhões de demônios serem soltos. Tinha chegado o tempo. Tinha chegado o tempo de Israel voltar à sua pátria. Agora para Israel voltar à sua pátria. Eles tinham que ser. Tinha que se levantar. Os ditadores. Perseguição. Morte. Foi tempo difícil. Porque Deus cegou aos judeus. Para que não visse. A Jesus Cristo como Salvador. Como Messias. Porque ele veio endurecimento em parte a Israel. Agora nós. Nós somos aqueles alugeiros bravos. Que fomos enxertados na Oliveira. Nós gentios. Agora Deus. Antes da fundação do mundo. Ele tinha algo com os gentios. Lá atrás da mente de Deus. Ele nunca pensou em casar com os judeus. Deus nunca pensou. Veja que ele tinha uma noiva hebreia. E ela caiu. Ela caiu. Ela caiu no calvário. Aí novamente tem uma noiva que sai do calvário. E ela cai em Nisseia. Mas atrás da sua mente. Ele tinha uma noiva gentia. Antes dele. Criar os céus e a terra. Os astros. Antes dele. Criar qualquer coisa. Antes mesmo dele ser Deus. Ela já estava na sua mente. Ela já era uma parte dele. Você pode ver que Noé. Coloca o nome do seu filho. A parte do nome de Deus. H-A-M. Cão. É. Cão. Não vamos entrar muito. Profundo. Mas cão. De cão. É que vem o mundo gentil. E veja que de cão vem os africanos. E nós aqui no Brasil, nós já somos essa mistura. Nós já somos essa mistura. Quando Noé estava amaldiçoou, ele não amaldiçoou a cão. Ele amaldiçoou o filho. Porque cão não podia ser amaldiçoado. Porque cão era filho do justo Noé. Agora Misaim já não era filho do justo Noé. Já não era o filho de cão. Que a semente da serpente, ela passa na arca como ela entrou no mundo. Através do adutério. Todo adutério é semente da serpente. Então Misaim é... Canarã, o filho de cão, foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado. Agora veja, Deus visita os gentios. Para tirar dentre os gentios um povo para o seu nome. Agora você nota bem uma coisa. Que ele cegou os judeus. Quando os judeus foram cegados, diz o profeta aqui. Os judeus tiveram... Os judeus tiveram... A parte dizendo, parágrafo 38, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Os judeus tiveram que ser cegados para não verem isso. Há somente um que pode ver isso. O que é predestinado para vê-lo. De outro modo, você nunca o verá. Os judeus não puderam ver que Jesus foi seu Messias. Como a igreja não pôde ver que Brana era Deus e carne. A igreja não vê isso. É porque Deus cegou a igreja. Agora, veja uma coisa. Deus não trata com denominação. Denominação é semente da serpente. Agora, quando Deus está cegando Israel, Ele está cegando o seu povo. O seu. Denominação não é de Deus. Veja só uma coisa que está vindo aqui agora. Então, se Ele cegou a igreja, Ele está cegando a igreja dele. Ele não está cegando a Universal, a Assembleia, porque Ele nem conhece essas coisas. Batista, Dementido, Deus nem conhece isso. Porque isso é denominação, Deus não conhece. Isso é semente da serpente. Ele está cegando o seu povo. Ele está cegando os filhos de Abraão. Agora, Ele está cegando os filhos de Abraão. para não ver o que está acontecendo hoje. Você não vê a condição da igreja, quando ela chega na última era, nua, desgraçada, olha o nome, miserável, pobre, e materialmente ela é rica. Você vê que o entusiasmo das pessoas é com a beleza e a riqueza, né? Hoje. Porque a maior riqueza hoje é a revelação. Porque uma coisa é você ter a mensagem do irmão Brana na estante. Outra coisa é você ter a revelação da mensagem do coração. Veja bem, um povo, não existe um povo como o povo da mensagem. Povo da mensagem do irmão Brana. separado um do outro. Povo da mensagem que não gosta da gente. Eu estava pensando isso hoje. É o povo da mensagem, não gosta da gente. Mais fácil um asseguriano gostar da gente. católico, espírita, batuqueiro. O Nabucodonosor gostar da gente, o que é esse? A gente vê isso em Israel, né? Eles odiaram Jesus e quem seguia Jesus também o Pedro teve até que negar para salvar a pele. Tu é um Deus? Não, nem conheço. Ele é um homem sem o Espírito Santo, sem o novo nascimento. Agora você vê isso se repetindo hoje. O povo da mensagem. Aí você pergunta, né? E você, pastor, tem alguma dificuldade? O senhor não. mas eu não consigo aproximar desse povo. Eles colocaram barreira. Às vezes a Escritura diz que o samaritano, quando viu os judeus, ele passava para o outro lado da rua. Não viu que a mulher disse, sendo que o judeu pede de mim de bebê que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam para o samaritano. E eles eram irmãos. Eles eram do mesmo sangue. Eram filhos de Abraão. Hoje, são filhos de Brana. Foram gerados com a mensagem de Brana. Qual é a prima órfã? Está lá no Quintal lavando louça. Tinha o mesmo sangue das suas primas. Era parente. Ela não tinha o privilégio das primas. Estar na festa de receber o filho do dono, daqueles anjos. Ela era desprezada. Se quer ver você ficar bem, é você dizer, ó, vou congregar com vocês. Ah, que maravilha. O irmão fulano agora está com mais gente. Que denominação mais suja. Que mistura de preto com branco. forma cinza. A cor preta com a cor branca e forma cinza. Hipocrisia. É só dizer assim, não, agora não está junto. Aí já te visita, já chama para o churrasco, para o encontro. se te escutar, se te pegar você escutando o CD do pastor Asmar, não te visita mais. Já diz assim, ih, fulano, acho que, acho que vai sair do nosso meio. Eu peguei escutando o CD do pastor Asmar. aí você está vendo a diferença? Enxertados na mensagem. É a mensagem, né, mas esses aí são enxertos. recebem a mesma vida. O irmão Brana fala do, da ave cítrica, né, você pode enxertar numa laranjeira, pega-mota, você pode enxertar um tipo de limão, outro tipo de laranja, mas quando ela dá, aquele galho dá um fruto, ele vai dar de acordo com a sua espécie. Não dá laranja, mas tem a vida da laranja. Quando dá aquele fruto, não é Brana, é ressurreição isolada, é dualidade. Não sai Brana dali. Agora, se um dia aquela aquela oliveira laranjeira soltar um broto dela, aí ela vai dar laranja. Foi o que aconteceu. com essa árvore, Brana, soltou um broto, Apocalipse 10, 8, 11. Qual fruto que nós colhemos? Os selos revelados, os trovões revelados, novo nome, e todos na mesma árvore. Não dá o mesmo fruto. recebe a mesma vida, mas não dá o mesmo fruto. E veja que a mensagem do irmão Brana nos leva para a pedra de coroa, amor divino. Mas antes do amor divino, nós temos que chegar no amor fraternal, amar uns aos outros. A gente fica muito preocupado, eu fico preocupado com a família, eu fico preocupado com a igreja, me preocupo por causa do rápido. Hoje, a gente agradece a Deus pelo CD, porque Ele sabe que vocês estão escutando. Quando eu escuto o CD no carro, em casa, através do smartphone, eu escuto em casa. aquilo me ajuda. Me ajuda a poder falar como eu estou falando. Me ajuda a poder viver, a consertar as coisas que estão erradas em minha vida, no meu lar. Aí eu penso, mas está ajudando também os meus irmãos. Agora, quando eu vejo que a coisa não está ajudando, é porque eles não estão comendo. aí você pergunta se a criança está comendo, o médico pergunta, não, não está comendo. Então, dá comida para ela. Ela não está doente, ela está com fome. De repente, está faltando a comida espiritual. Está faltando a ouvir. Eu estou escutando uma pregação ali, no MP3 161, eu estou escutando uma pregação já pela quarta vez. Eu achei ela muito interessante, deve ter uns 50 minutos de pregação ou 40. E eu não enjoei ainda de, quando chega no fim eu volto, de ouvir. Eu vi tanto fundamento, tanta pipita ali, o pastor citando parágrafo que eu já li, mas não tinha visto. Isso é que os seus olhos estão abertos. Quando os seus olhos se abriram, o que é que aconteceu? Eles o reconheceram. Mas, enquanto os seus olhos estavam fechados, eles só escutavam. ardiu o coração, mas eles não reconheciam a ele. Porque eles estavam cegados. Então, a igreja se encontra nua. Essa igreja fica na grande tripulação. É como diz o profeta, como o ministro do Evangelho, 45, eu não vejo nada que falte, excerto a ida da noiva. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Em 28 de fevereiro de 1963, Jesus veio pela segunda vez como filho do homem. Não tem esse negócio que ele ainda está vindo. Não. A terceira vinda é para o milênio. Apocalipse 19. Ele já veio. as três coisas já aconteceram. Alarindo, o anjo de arcanjo e trombeta de Deus. A trombeta já soou. Os mortos já foram ressuscitados. Você come. Mesma coisa quando Jesus morreu. Você lê Mateus 27. Quando ele deu o brado, abriram-se os sepulcros. não houve uma explosão, abriram-se o sepulcro. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, mas só saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Então, em 1963, foi a vinda, foi a ressurreição potencialmente, porque a trombeta soou a última e sétima trombeta. O anjo forte desce, se encarna no anjo terrestre, Deus anda em dois pés nessa terra, os seres são revelados, são pregados, são gravados, passa-se 40 anos para a noiva tomar conhecimento. Isaac só casou com a idade de 40 anos. Passou-se 40 anos para encontrar Rebeca, montada no camelo, na mesma besta, no mesmo animal que Elezé foi. Agora vem Rebeca no mesmo, Apocalipse 10 8 11 no mesmo poder. Mas não é isso que você espera que é cego, vai ver, paralítico, andar, isso a Nécia está fazendo. Será que a Igreja hoje não para para ver, entender essas coisas que a Nécia está fazendo isso hoje? Você viu José na Terra Prometida chamar pior isso? Não, a gente foi para o Egito, ele parou o sol, Moisés não fez, ele parou o sol, abriu o Jordão, não abriu uma vermelha, abriu o Jordão, as muralhas de Jericó caíram, salvou o Raabe, conquistou a terra, conquistou cidades, conquistou reinos, é o mesmo Deus, os milagres eram diferentes, hoje a Nécia está operando isso, a Igreja, o anticristo, a besta não faz vir fogo do céu à terra, Apocalipse capítulo 13, faz vir até fogo dos céus à terra e opera sinais e maravilhas para quê? Para enganar, veja bem, o irmão Brana quando vem operou sinais e maravilhas mais do que Jesus, para quê? Para chamar a atenção das pessoas para que elas ouvissem a pregação da revelação dos sete servos, dos sete trovões, do novo nome, mas a Igreja americana rejeitou a Deus, olha aqui, está profetizado que a Igreja deste dia, ou seja, seria cega e rejeitaria a mensagem do entardecer, está aqui, e Deus é meu juiz, mas aquela era a Igreja dos Estados Unidos da América, ele teve que cegá-la, os milagres cegou a Igreja, nós vemos que a Igreja brasileira está buscando a mesma coisa, porque não reconheceu Deus na coisa pequena, não reconheceu Deus, não reconheceu o ministério nativo, porque em cada nação Deus trabalha com o nativo, falando a mesma mensagem, aquilo que a gente buscava entender, e a visão mostrou-me que ela estava nua e não sabia, ela nua e não sabe, ela pensa que está vestida, ela desnoção da mensagem, do mesmo profeta, mas não da regulação, enquanto você está no ônibus, quieto, e o outro irmão do seu lado quieto, está tudo bem, se você abriu sua boca, ele já muda de acento, o negócio é que você não deve abrir sua boca, enquanto você está comendo churrasco e tomando chimarrão, está tudo bem, mas você abriu sua boca, ele já disse que tem que ir embora, cegada, como Israel foi cegado para que os gentios pudessem entrar, agora os gentios foram cegados para que a noiva possa ser levada, olha, olha só a responsabilidade individual, olha, eu conheço o segredo, você também conhece o segredo de uma prosperidade espiritual para adquirir a fé de rápido, a fé de rápido está nos trovões, porque o rápido é uma revelação dada a você, então os mortos já ressuscitaram, pastor, já, agora, quando o Brana levantar, eles aparecem, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, isso é escritura, não com uma ressurreição isolada, que está esperando o irmão Brana para pregar, para poder esclarecer essas coisas para eles, aquilo que a gente não entender, o irmão Brana vai nos esclarecer, disse o irmão José Brana numa das pregações que fez, não, nós sabemos que já deu a ressurreição, Jesus não vem de novo aqui, nós é quem vamos, agora é a ida da noiva, porque ela casou engravidou, ela teve uma relação sexual, espiritual com seu esposo, a palavra revelada, o prazer, como a mulher tem prazer com seu marido, e o marido com ela, o prazer dela hoje, é um novo nome revelado, setrovões revelados, esse é o prazer, então ela está grávida, ela está a ponto de dar luz, então a mulher grávida, ela anda com cuidado, ela não anda correndo, pulando, em movimentos pentecostais, não, o filho que sai dela é o rápido, o filho prometido é o rápido, tudo é figurativo, você agora está tendo prazer com o marido, fechado, é a revelação, porque no quarto, só entra marido e mulher, tem pessoas que chegam na sua casa e quer entrar no seu quarto, isso é errado, você deve respeitar o quarto de casal, deve respeitar, mesmo os filhos, porque ali é do casal, ali não é de filho, não é de parente, não é de jeito que vem de fora, ele vai botar no seu quarto de casal, não, ali é de vocês dois, ali é onde vocês se revelam um pro outro, então o que está acontecendo hoje com Cristo e a sua esposa, é um se revelando um pro outro, e as portas estão fechadas, por isso o cordeiro sai do trono, intercessão termina, fechou a porta, quando você recebeu a revelação, porque é individual, você fechou a porta, é você e ele, é você escutando o CD, lendo a mensagem, igual é memorando a conta da daquela irmã, mudou para a cidade, o seu jeito da sociedade, gente crente, gente de igreja, e o pai resolveu fazer uma visita, e ela disse para o marido, vem cá fulano, meu pai está bravinho aí, a gente vai ter um chá com as irmãs da igreja, e você sabe, o pai está sempre com a bíblia na mão, e sempre lendo, chorando, e dando glória a Deus, e você sabe como é a igreja, nós aqui na cidade, na sociedade, aí ele disse, não, não, eu vou te ensinar, tem um livro aqui de geografia, bota ele no sol, aí depois do almoço ele tira a bíblia, ele dá um de geografia para ele, aí ele foi lá para cima, deitar um pouquinho, e ele começou a ler o de geografia, aí ele começou, de repente começou uma bateção lá em cima e o fogo de gesso começou a sair pó branco e ele começou a correr lá em cima e dizer glória a Deus, aleluia, o nosso povo da mensagem hoje, mesmo a mensagem de jogo, se alguém levanta e diz glória a Deus e pula no banco o pessoal já fica meio assustado, então fica informal, o irmão branco diz que eles pulam e gritam e não recebem nada porque não conhecem os trovões, não conhecem o novo nome, mas se você conhece o novo nome, eu vejo o pessoal eles sentam ali, se a gente bate palma lá na plataforma eles batem, eles falam o pastor, o pastor bateu palma, não é para todos bateram, isso está errado, isso é formalidade, você tem que estar recebendo a palavra, não é quase só que você bateu palma, pulou, pintou, aí correu lá e disse papai, o que houve? ah minha filha, vamos solutar com a bíblia? ah minha filha, eu encontrei nesse livro que você me deu aqui, que tem lugar no mar que não se acha o fundo, e eu li na minha bíblia que Deus colocou os nossos pecados no mar do esquecimento, isso aqui, meu Deus, é igual a minha bíblia, os crentes ficam formais, é por causa das companhias, o fulano é crente, mas olha, sobre a sociedade, sociedade do diabo, cadê os cristãos? e diz tudo que vão pro céu, que vão morrar, gente, não engana você mesmo, eu nem penso, você morre, não vai, você vai lembrar o pastor João Pesso de estudiar isso ali, que eu estava me enganando a mim mesmo, é pecado escudido, é ódio, é mágoa, e as pessoas não se acertam, fica fora da ceia, fica fora do rato, Deus te abençoe, ficar de pé, eu estou teia semana passada com essa garcanta, como Israel foi cegado, para que os gentios pudessem entrar, agora os gentios foram cegados para que a noiva possa ser levada, e Israel possa receber a festa das trombetas, a festa das trombetas é Moisés e Elias, Deus te abençoe, bondoso Deus, querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esta hora, pela sua palavra, pela mensagem desse dia, desse momento, Pai, ajude e abençoe os teus filhos, aqueles que estão, Senhor Deus, se esforçando para alcançar essa fé arrebatadora, conceda para eles, ó Pai, Tu tem nos dado todos os tipos de ajuda para que nós possamos alcançar, através do CD, Senhor, que distribuímos gratuitamente, que é uma ajuda para cada um, entender esta mensagem, porque é a mensagem de um profeta, é profético, é uma visão de Deus, ele não aprendeu em seminário, foi mediante revelação, então, por isso, o Senhor nos deu João, para que João nos mostrasse, facilitasse, para que nós pudéssemos entender essas coisas, muito obrigado e abençoe a cada filho e filha do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Amém. Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.